E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Season Skate Sim. Ele é um dos jogos gratuitos desse final de semana, né, do Free Plays, aquele programa da Microsoft que dá a oportunidade de a gente jogar jogos completos durante a quinta-feira até domingo, né. Eu vou mostrar pra vocês aqui quais são os jogos gratuitos e também como obter eles, tá. É bem simples, você vai em Assinaturas, aqui em Xbox Live Gold e coloca pra baixo e você vai ver dias para jogar de graça. Movie Out, quando joga os dados na Gold, então provavelmente você já tem. O Ember tá no Game Pass e tá aqui o Season Skate Sim. É um jogo que tá em preview, né, ou seja, ele tá ainda em desenvolvimento, porém você pode comprar o jogo já ou baixar uma versão de teste. É bom aproveitar, tá de gratuito a versão completa dele, né, pra poder testar. Uma coisa interessante é que apesar de ele não ser um jogo da nova geração, né, ele não tá otimizado pra nova geração, o jogo, jogo de Xbox One mesmo, ele tem modos de desempenho e modos gráficos, né, interessante, né. Por exemplo, aqui ó, o modo performance, né, o que eu escolhi, prioriza a performance, ó, 60 FPS em cima da qualidade visual, né. Engraçado desse modo é que tá assim, ó, não recomendado por Xbox One ou One S. Não sei porquê, então se o jogo não tá recomendando, talvez fique com o gráfico muito zoado, ou talvez fique inconstante, né, e provavelmente deve ficar com o FPS desbloqueado, né, não sei por que eu fiz aspas, mas enfim, mas deve ficar com o FPS desbloqueado, então deve ficar com uma experiência bem inconstante, né. E aí priorizando o visual, ele vai ficar travado a 30, né, e aí vai ser uma experiência mais... Uma experiência melhor, né, porque não é bom você jogar um jogo que tá com o FPS deslavado, só que ele fica oscilando de 30, 40, 30, 40, 30, 50, 30, entendeu? Então é melhor você ter um 30 FPS estável do que um FPS desbloqueado todo do maluco, né. Mas enfim, vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui do modo desempenho, né, que tá no 100 FPS, roda direitinho, que eu joguei um pouquinho dele, aqui nesse modo, não vi nenhum tipo queda de FPS, roda de boa. Uma coisa boa aqui do jogo também é que ele tem um modo que eu adorei, que é o modo streamer, né, ou seja, ele remove as músicas com direitos autorais e deixo só as músicas, e eu posso deixar rolando no jogo sem nenhum problema. Então ajuda demais esse tipo de coisa, né. Porque eu prefiro que tenha esse modo, né, é... streamer, que você remova músicas com direitos autorais e tal, porque eu mesmo tenho que tirar a música, tirar a música manualmente e deixar o jogo sem música nenhuma. bom, isso eu acho bem muito zoado. Tem um rockzinho aqui. Mas enfim, é... eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da... do modo qualidade. Eu não senti muita diferença, vou deixar até o cara com o skate normal aqui, segurando o skate normal, né. ó, aqui é o modo desempenho, tá assim. Será que essa música não tem de lado natural? Tô dando dúvida agora. Tá ativado aqui, mas enfim, vamos lá. É... Vamos lá, ó, modo gráfico. Vai ficar 30 FPS. Eu sinto muito a diferença, assim, de... É... Acho que é uma coisa engraçada, acho que quando a gente tá jogando um jogo a 60 FPS, por alguns minutinhos, aí... coloca em 30, é... dá uma sensação estranha. Sabe? Parece que o jogo fica pesado na hora de você virar a câmera. Enfim, aqui tá no modo qualidade. Vou deixar aqui no modo desempenho. Sinceramente, eu não vi diferença na questão visual, não. Ok, vamos lá. É... Eita porra! O que é o skate? Meu Deus do céu, ele bugou aqui. Fui fazer o... Ah, posso segurar aí, já volta. Vou explicar um pouco pra vocês um pouco da jogabilidade aqui. É... Bem diferente do skate, né, aquele jogo que eu fiz um vídeo, né, algumas semanas atrás. Foi duas semanas atrás. Ah... Como que funciona? O ar, a gente... Pega o impulso. E pra virar o personagem, a gente precisa segurar os gatilhos, tá? A gente dá esquerda pra esquerda, direita pra direita. É assim que a gente controla pra onde que ele vai, né, e o ar pra pegar... Pegar o impulso. As malabras funcionam assim. O analógico da esquerda e da direita é onde a gente vai segurar pra poder fazer o pulo e as manobras que o personagem quer fazer, né. É como se cada... É... Cada um dos analógicos fosse o pé esquerdo e o pé direito, tá? Então, pra eu pular com o... Fazer a manobra aqui com o da esquerda, eu preciso segurar pra cima com o da direita. E aí vice-versa. Então, por exemplo, aqui eu tô... É complicado de explicar? Ah, não posso vir. Mas aqui, ó. Tô segurando pra cima, na esquerda. Nossa, mano, a música que eu tô ouvindo parece... Uma banda que eu gosto, não ponte. Quando a voz voca nem está. Então, eu tô segurando pra cima aqui, na esquerda. E aí eu aperto pra direita ou pra esquerda no outro analógico pra fazer essas manobras aqui. Pra eu fazer outras manobras com o outro analógico, eu seguro pra baixo, na direita, e aperto pra esquerda e pra direita no da esquerda. Da esquerda pra fazer a manobra. Acho que deu pra entender, né? É tipo... É vice-versa, né? Se um é pra cima, o outro vai ser pra baixo. Se um é pra baixo, o outro vai ser pra cima. E aí, quando eu quiser fazer um pulinho, tem dois tipos de pulo. Tem um pulo que é baixinho aqui. Então eu seguro pra cima, na esquerda, e aperto pra cima, pra da direita. É o analógico. E quando eu quero fazer um pulão, é pra baixo. A mesma coisa se eu for usar o analógico da direita pra fazer o pulo. Entendeu? Essa música é legal. Tô gostando da música. Mas enfim... É... Cara, eu curti o joguinho. Eu joguei aqui... Eu tento ter jogado ali uns 20 minutos antes. E eu achei legal porque a jogabilidade dele é bem diferente, né? É quase como se o jogo... Se você ver, um simulador... O nome do jogo é esse. Simulador, né? Season, simulador de skate, né? Eu acho que ele quer tentar passar pro gameplay aqui a sensação de você andar de skate. Mesmo você não andando de skate. Entendeu? Eu gostei da ideia de você poder mover o personagem com os analógicos, né? É legal. Gostei dessa câmera próxima, né? Do skate, né? Que aí a gente pode ver direitinho as manobras, né? Por exemplo, pega Tony Hawk. Tony Hawk é um jogo de skate muito bom, mas é totalmente arcade, né? A visão é mais afastada do personagem, né? Não tem tanto o foco, assim, no visual da manobra, né? É mais a brincadeira, né? De andar de skate, fazer as manobras malucas, né? Isso não é ruim, óbvio, né? Mas aqui, como o jogo ele quer ser o simulador, né? De skate, ele tem essa abordagem, assim, de você priorizar, né? A manobra, né? Então, a câmera do jogo, né? Pega os pés do personagem pra você ver em detalhes como que tá sendo feita a manobra, a movimentação dos pés, né? Então, isso é muito legal, né? Pegar, assim, a... Essa ideia, assim, de... Cara, é simulador. O foco é a gente mostrar a manobra, não como tá o personagem e tudo mais, né? A gente pode até preparar também no visual do jogo. Não é um visual incrível, mas também não é ruim. E, assim, é... Eu acho que é um visual competente. Como tá no preview, talvez ele melhore. Mas se a versão final for nesse visual, eu não vou achar ruim, sinceramente. Eu não vou achar que vai ser um jogo que as pessoas vão jogar e falar, nossa, que jogo feio. Tá bem longe disso, acho que... As pessoas vão estar mais interessadas na jogabilidade e isso é muito legal do jogo, entendeu? Olha! Isso aqui. Engraçado essas luzes que eu não fiz dentro do canal. Agora que eu tô pensando em uma coisa. Eu já tava gravando uma gameplay de jogo antes dessa. Vai ser a que vai... Vai vir pro ar, né? Que eu vou lançar. E aí, quando eu não tava... Eu não sabia que tinha o modo streaming. Quando eu tava no modo streaming, eu tava tocando umas musiquinhas assim, tipo... Um... Um... Um lo-fi, né? Hip-hop lo-fi e tal. Tá bacana, musiquinha relaxante. Até no vídeo que vocês não vão ver, porque vai ser esse que eu vou postar, eu comento assim, pô, essas músicas são muito relaxantes, é legal, né? Você poder... Poder jogar... Você tá jogando esse joguinho aqui, fazendo manobra, escutar essas brinquinhas mais de boa, né? Aí eu coloco no modo streaming e tô tocando mais rock. Eu tô assim. Pô, será que o bagulho tá bugado? Quando eu coloco no modo streaming, que na verdade não é o modo streaming, quando tá desativado o modo streaming, é o modo streaming? Tá invertido? Eu vou descobrir quando eu postar esse vídeo, né? Porque como tá em preview, talvez seja isso aí mesmo, hein? Ó, já cheguei. Mas enfim, o jogo é legal, muito divertido. Ele não está... Não tem nenhum modo de jogo, assim, pelo que eu vi. Mas você... Brincar ali, fazer as manobras, pegar os pontos do momento, né? De onde que... Ele pode se vestir mais com... Com o cenário, né? E... Eu esperrei, tá? Consegui cortar meu streaming aqui. Enfim, é... É isso, assim. É pra você... Capacidade de velocidade, fazer as manobras. Ó, pra gente ter vindo... A gente pode mudar de mapa, né? Vou mudar aqui. É... E é isso, assim. Não tem... Um jogo mesmo pronto pra... Ganhar os pontos, enfim. E até legal ter essa oportunidade, de você poder jogar o jogo completo, né? Antes do lançamento dele. Pra você ver se você curte... O que você está jogando aqui no momento. E se você curtir, aí você já compra. Porque... Geralmente, esses jogos que... Estão... Estão em Game Preview, né? Quando eles lançam... Né? É... De fato, né? Aumenta o preço. Entendeu? Aumenta o preço do jogo. Então, é... É interessante você comprar o jogo... Antes do... Até... Se você gostar bastante, né? Ah, é legal que eu consigo fazer. Se você gostar bastante desse jogo... Já compra dele agora. Entendeu? Porque quando eu não lançar... Possivelmente ele vai estar mais caro. Entendeu? É uma forma de... Isso é bacana até pro jogador. Porque é uma forma de ele dar... Ter o suporte, né? Do jogo. E... Pra... Antes do jogo ter sido lançado. E pra você também, né? Porque você vai pagar mais barato. E você já tá dando apoio pro jogo, né? Então, por exemplo, ele tá 90 reais, né? Então, supor que quando ele lançar... Vai tá pro 150, tudo bem? Então, é legal, né? E como é um jogo de skate... Não é que você... Tá deixando... Você vai deixar de ver coisas a mais, assim. Isso é o jogo, né? Se a gente vai ter, acho que no final... Versão final... Provavelmente vai ser... Objetivo. Se você quiser fazer uma campanha, uma historinha e tal. Então, se você curtir já a jogabilidade... Não tem por que não comprar, né? Enfim. Agora, eu vou encerrar o vídeo. E descobrir se... Se o jogo está bugado da forma que eu imaginei. De modo streaming é modo... Não é o modo streaming. E o modo não streaming é o modo streaming, né? E eu acho que sim. Infelizmente. Mas aí, eu recomendo aí o joguinho. Legal, bacana. Vê-la então. E tá de graça, né? Até domingo. Então, joguem aí. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo... Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva aqui no canal. Se você quiser. Eu sou o Guilherme Garcia. Até o próximo vídeo. Tchau.